Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia pra quem é de dia, boa tarde pra quem é de tarde e boa noite pra quem é de noite. Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim. Ô, música chata, gente! Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim. Deixa eu responder só uma pergunta pra vocês. Muita gente pergunta, você é loira ou morena? Gente, eu sou morena. Essa daqui é uma laser, tá bom? É uma peruca que ela tem a textura de um cabelo humano. Ela parece muito com o cabelo humano. Tanto, gente, quando eu saio, as pessoas pensam que eu mudei realmente meu cabelo, tá? Porque é muito parecida, gente. Muito parecida. Tem aqui no canal, gente, a historinha dessa laser, tá? Que eu comprei pra fazer uma doação, mas só porque a pessoa não quis. Tá certo? E vamos lá nossa resenha. Gente, vamos fazer a resenha de uma menina, né? De uma moça, de uma mulher casada, né? Ela era casada, né? Mas vamos aqui. O nome dela, gente, é Aline Ferreira, tá? Eu tô acompanhando ela há um bom tempo, mas como eu não tinha o que falar dela, não vim fazer resenha aqui pra vocês. Por que querendo ou não, né, gente? A gente divulga os canais, né? Muita gente não... Por exemplo, as cajazeiras, gente. Muita gente não conhecia as cajazeiras. Não conhecia. Veio conhecer pelo nosso canal. Foi, foi sim. Aí, gente, a Aline, ela é casada com o Cláudio, né? Que ela chama... Eu não sei como é que ela chama, gente, mas ela não chama Cláudio direito, não. Não sei se é por causa do sotaque dela ou é realmente da língua dela. Não sei o que é presa. Vamos lá. Aí, gente, eu sempre achei uma menina muito boazinha, sabe? Sempre, depois que eu conheci o canal dela, que tá com dois, três meses, não sei, é o certo, gente. Eu sempre tava assistindo, sempre tava dando joinha. Nunca comentei, porque... Eu não sou muito de comentar, mas sempre tava dando joinha pra ajudar a fortalecer o canal dela. O canal dela, gente, é um canal de dona de casa, sabe? De diário de dona de casa. Ela faz comida, ela grava o dia a dia dela e ela mora na roça, gente. Aí, segundo ela, foi passar o fim de... A passagem do ano com a mãe dela, né? Porque a mãe dela... Parece que ela só vê a mãe uma vez por ano ou duas vezes por ano. E o esposo dela não quis ir, gente. Não quis. Aí, ela disse que ligou pra ele, né? Pedindo pra ele ir. E ele não foi. E a resposta que ele deu a ela foi que ela viesse pegar as coisas dela. Aí, ela disse que arrumou uma casa, né? Que alugou uma casa. Mas que não ia morar próximo da mãe dela agora, porque tinha que deixar ele com alguns eletrodomésticos, com algumas coisas. Porque parece que ela só ia levar a TV e o tanquinho dela. Se eu não me engano, gente. E ia ficar mais um tempo com ele, enquanto ela não recebesse o dinheiro do YouTube. Que o dinheiro do YouTube, ela recebia em dois em dois meses. A primeira contradição que eu vi nela lá, gente. Primeiro que, a partir do momento que o YouTube te paga, se você ganha 100 dólares, no outro mês, já é depositado na sua conta. Então, por exemplo, o que você fez em dezembro, você recebe em janeiro. Não sei se vocês estão entendendo. Vocês recebem em janeiro. E ela dizendo que ia receber em dois em dois meses. Mas não vai receber em dois em dois meses, gente. Sabe por quê? Porque, pelas visualizações que ela tem, gente, ela recebe muito mais do que 100 dólares. E o YouTube, a partir de 100 dólares, ele já deposita o seu dinheiro na sua conta. Aí, a primeira contradição que eu achei ali naquele canal. Segundo, ela falou que eles tinham feito um acordo para ficar com um amigo e respeitarem um ao outro. Gente, eu confesso para vocês que eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Tá? Não sou eu, mas como algumas das nossas escritas. E eu achei esse ali muito contraditório, gente. Aí eu me pergunto, gente. Não será? Gente, eu sei que vocês vão me achar maldosa. Sei que vocês vão me achar maldosa. Mas, gente, é porque é muito esquisito. A pessoa diz que arranjou uma casa e que vai deixar tudo para ele. Vai levar só a TV e o tanquinho. E vai ficar lá os dois morando com dois amigos. Gente, eu não sei não, viu, gente. Esse YouTube está tão contraditório que você nem sabe como é que... O que é que é verdade e o que é que é mentira. Mas vou dar a minha opinião, né, gente. Eu achei, gente, que aquilo ali... Não é muito. Não me convenceu muito, tá bom? Lembrando, gente, que eu não estou falando mal dela. Eu só estou dando minha opinião, tá? E muitas vezes minha opinião não é 100% o que você pensa. Entende? Agora, quando eu digo assim, Ai, é bomba, é verdade? Tudo bem. Mas aqui, gente, eu estou trabalhando com suposições, tá? E muitas dessas suposições que eu tenho, gente, a maioria eu não erro. E eu achei, eu acho, gente, que aquilo ali não é verdade não, tá bom? Aquela separação ali. Desculpa a vocês que gostam dela. Muita gente conhece, né, o canal da Aline Ferreira. Mas, gente, eu não caí muito naquela conversa, não. Não sei se foi para ganhar audiência, para ganhar inscritos, né? Não sei. Mas que aquilo ali foi muito contraditório. Teve certas coisas que eu não entendi. Mas, como eu costumo dizer, vamos ver a cena dos próximos capítulos. Porque, gente, para a pessoa ficar morando com um cara, eu sei que a pessoa gosta, né? Mas a pessoa fica magoada. É, ficar olhando para o cara que não te quer mais, ficar na mesma casa. Ai, gente, não... Para mim, não engolir aquela história. Não engolir não, tá bom? E se você não é inscrito no nosso canal, gente, se inscreva. Não deixe de se inscrever no canal Só Verdades, né? Que é o nosso outro canal secundário. Que é um canal de polêmicas também. Que é um canal de resenhas. Que eu estou querendo, gente, fazer live lá. Acho que vocês já estão cansados, né? De me ouvir falar isso. Quero muito fazer live lá, gente. Para a gente conversar um pouquinho. E se der certo, gente, hoje vai ter live no canal, sim. Para a gente bater um papinho. O problema, gente, é porque entra muita gente, sabe? Falando bobagem. E as meninas que são moderadoras, a última live que eu fiz, gente, só estava eu e a... e uma das moderadoras. Só estava eu e a Lia, gente. Da uma das nossas moderadoras. Não sei nem se eu posso falar o nome dela aqui. Mas acho que ela não se importa não, né, gente? Que ela é uma fofa. E as outras meninas, gente, não pode. Porque umas trabalham à noite, outras já chegam cansadas para fazer janta com o marido. Mas eu vou ver se dá para colocar mais duas, tá bom? É isso, gente. Vamos resumir aqui o nosso vídeo. Estou falando, gente, do canal da Aline Ferreira, né? Que é um canal de dona de casa, né? Que ela grava o dia a dia, trabalhos domésticos. E ela, gente, vem com a história que está separada do marido. Que ele mandou ela pegar as coisas dela. E agora ela está dizendo que só vai quando comprar a mangeladeira, quando comprar móveis para a casa dela. Porque ela só vai querer a TV e o tanquinho de lavar. Aí estão vivendo juntos na casa só como amigos. Gente, mas eu não sei. Eu fiquei com a pulga atrás da orelha sobre essa história. Se vocês conhecem, gente, o canal dela, deixem seus comentários aqui, tá? Que eu leio todos, gente, com todo carinho do mundo. E lembrando, gente, que os comentários eu coloquei para aprovação. Porque os nossos comentários não voltou ao normal. Infelizmente, tá bom? Infelizmente, não voltou, gente. Mas parece que não só é com o nosso canal que está acontecendo, não. Está acontecendo com vários canais, né? Espero que isso se resolva logo. Porque muitas vezes, gente, a gente... Do nosso dia a dia, às vezes corrido, não dá muito tempo. A gente ir lá e aprovar, né? Aí, às vezes, a gente passa 15 minutos, até uma hora, duas horas para poder aprovar. E fica chato, né, gente, para vocês também. É isso, gente. Um ótimo fim de semana para vocês, tá? Como eu já desejei. Muita luz. Ó. Fiquem com Deus e não esqueça de dar o nosso joinha no nosso canal para fortalecer, né? É isso, meus amores. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Obrigado.